Música Foi do dia foi melhor a charada, né? Vírus Hummm Quem tirou essa foto? Alguém postou? Já pensou se isso viraliza? A minha carreira de cientista que ainda nem começou vai para o espaço. Dani, pode deixar que eu não vou mandar a foto para ninguém. Eu só queria brincar contigo porque achei um vídeo super legal de um especialista sobre esses papos de viral de internet. Quer ver? O que é conteúdo viral? Conteúdo viral é um conteúdo que é muito compartilhado, um conteúdo que gera muito fluxo de rede. E o que é fluxo de rede? É o alcance, engajamento, envolvimento, que é a quantidade de vezes que as pessoas curtem, comentam, compartilham. Então, o conteúdo viral é necessariamente um conteúdo com apelo emocional muito forte. Seja ele para o medo, seja ele para a alegria, seja ele para a surpresa. É sempre um conteúdo que vai passar pelo seu computador e você não vai só rolar essa informação para cima. Você acaba curtindo, acaba comentando, acaba compartilhando. E isso tem muito a ver com o quanto aquela notícia tem importância no círculo que você faz parte, na bolha que você faz parte. O viral vem de viralizar, que vem de vírus, e também do potencial muito grande de disseminação. O Facebook, o Twitter, o Instagram, eles são plataformas algoritmas, numéricas, eles trabalham com matemática. Quando você coloca um conteúdo que ele tem um potencial orgânico muito grande, está todo mundo curtindo, comentando, compartilhando, as plataformas entendem que aquele conteúdo, ele merece ser compartilhado com mais pessoas. E ele começa a entregar gratuitamente no telefone do seu amigo da sala do lado, ele entrega para o telefone da sua mãe, ele entrega no telefone da sua avó. Esse conteúdo, ele acaba sendo visto por muito mais pessoas quando as plataformas entendem que ele tem um apelo emocional para poder ser um viral. Ai, que interessante. É uma programação de computador que detecta o viral. O viral, ele não é bom nem ruim. O viral é um potencializador de notícias. Então, se for uma notícia falsa, o viral vai ser muito ruim. E se for uma notícia utilidade pública, o viral vai ser muito bom. A gente tem dois exemplos muito claros disso no início da pandemia. Por exemplo, notícias viralizaram ensinando pessoas a higienizar alimentos, a lavar corretamente as mãos, a importância das máscaras. E esse viral, com certeza, salvou muitas vidas. Como também a gente teve notícias de que beber água com detergente curava o coronavírus. E esse viral foi muito ruim, porque muitas pessoas começaram a passar mal e lotar os hospitais que já estavam cheios. Assim como o viral é um potencializador de informações, ele também é um potencializador dos criadores. Então, se você cria um conteúdo viral em cima de uma notícia que não tem credibilidade, em cima de uma mentira, em cima de um discurso de ódio, em pouco tempo as pessoas vão começar a perceber que o que você cria é mentira, o que você cria não tem credibilidade. E o seu trabalho vai acabar sendo encerrado de duas formas. Ou você sendo ridicularizado na internet, sendo conhecido como um mentiroso, ou com a polícia federal batendo na sua porta, porque você causou um dano muito grande a uma terceira pessoa. E será que dá pra criar um vídeo, um conteúdo, já pensando em viralizar? Dá, sim, pra criar um conteúdo pensando em viralizar. Mas você sempre tem que ter duas coisas, qualidade e credibilidade. Credibilidade pra continuar fazendo mais virais e qualidade que tem a ver com emoção. Então, você criar um conteúdo que tem a ver com solidariedade, que tem a ver com alguma coisa muito legal que você tenha feito. Pode ser uma forma inovadora de estudar que você descobriu e que tem te feito aprender coisas mais rápido. Pode ser criar um clube de estudo ou, enfim, descobrir alguma coisa nova. Quando você consegue fazer alguma coisa que faça as pessoas se envolverem e se emocionarem com aquilo, e aquilo é responsável e é verídico, o viral é bom e vai continuar dando certo. Caramba, Edu! Tô impressionada! Essa história de viral é coisa séria, né? Tá vendo? Vê se guarda a minha foto aí e nada de compartilhar meu vacio. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!